Olá estudantes, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Kelly. Olá estudantes, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Dircelia. Hoje nós vamos realizar algumas reflexões sobre um tema muito importante que a gente vem discutindo nos dias atuais, a temática do consumo consciente. Esse tema é um tema que a gente trabalha de uma forma bem lúdica, bem tranquila e ela perpassa pelos dias. Algum problema, professora? Ai professora Kelly, desculpa estudantes, é que eu recebi uma mensagem que os produtos que eu encomendei chegaram. Eu vou pedir licença que eu vou lá precisar buscar, tá bom? Mas eu já volto. Tudo bem. Então pessoal, já que a professora Dircelia deu uma saídinha para buscar a encomenda dela, que tal a gente anotar lá no nosso caderno o tema da aula e a data de hoje. Vamos lá? Tchau. Tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver o que é? Consumo consciente é consumir sem excessos ou desperdícios. Você já pensou sobre isso? Você já pensou em consumir sem excessos e sem desperdícios? O que será que isso significa? Vamos ver? O consumo consciente é fazer escolhas que contribuam para a sustentabilidade do planeta, para que haja o suficiente para todos e para as próximas gerações. Falar sobre sustentabilidade é viver num processo sustentável, suprindo todas as necessidades que nós temos no presente e pensando nas gerações futuras. Vamos assistir um vídeo sobre o consumo consciente? Esse vídeo é do Instituto ACATU. Ele vai trabalhar com reflexões sobre os problemas gerados pelo ritmo da produção atual e também sobre o consumo que nós realizamos no dia a dia. Vamos lá? Um jovem humano consumidor de produtos. Um jovem tucano consumidor de frutos. Todo consumo gera impactos. Alguns podem ser positivos, contribuindo para manter o ciclo da vida. Mas o consumo de produtos pode gerar tanto impactos positivos como negativos. Um celular. Esse produto teve um passado, tem um presente e terá um futuro. No passado estão os materiais necessários para sua fabricação, como diversos tipos de metais. Se essa extração não for cuidadosa com o meio ambiente, podem haver impactos negativos. É como se todos esses recursos naturais viessem juntos com o produto na primeira fase do consumo. A compra. A fase seguinte é a do uso do produto. E o seu futuro, um dia, será o descarte. O consumo é uma necessidade de todos. Basta estar vivo para consumir. Mas o que a gente esquece é que o consumo envolve muitas escolhas. E dependendo dessas escolhas, mudam os impactos gerados. Para começar, por que comprar? Porque realmente precisamos? Ou só para comprar? E o que comprar? Escolher um produto porque ele tem o que você precisa? Ou porque é mais novo? Ou mais moderno? E de quem comprar? De uma loja perto de casa? Ou de uma distante? E como comprar? Economizando e pagando à vista? Ou comprando a crédito e pagando com juros, em diversas vezes? E depois de comprar? Dependendo de como usamos o produto, podemos prolongar a sua vida útil e evitar desperdícios. E nossas escolhas vão ter impacto até no descarte. Especialmente se os materiais podem ser reciclados. Alguns fabricantes já vêm recolhendo seus próprios produtos descartados, reciclando os materiais e reduzindo a poluição e o uso de recursos da natureza. Quando vemos o que é realmente importante na nossa vida e os motivos que nos levam a consumir, podemos fazer escolhas mais conscientes, ajudando todo mundo a ter um futuro com mais qualidade de vida. E daí, gostaram do vídeo? Ele traz informações e reflexões muito importantes sobre as nossas práticas de consumo. Vamos retomar algumas partes do vídeo para conversar um pouquinho sobre essas informações? Vamos lá? A primeira parte do vídeo fala da comparação do jovem humano com o jovem tucano. Dois personagens importantes nesse vídeo. O jovem humano, ele é comparado com o jovem tucano em termos do consumo que ele realiza. O jovem humano consome produtos. O jovem tucano consome frutos. Mas pensando nesse consumir coisas. Você que está aí do outro lado da telinha. Adolescente, criança, os jovens. Vocês se consideram consumidores? Vocês acham que vocês são consumidores? Vocês consomem produtos? Qual será que é a diferença entre os consumidores que a gente vê no vídeo? O jovem tucano e o jovem humano. Vamos dar uma olhadinha num gráfico para entender que o humano, ele consome muito mais produtos do que deveria. Vamos ver porquê? Dá uma olhadinha aqui. Esse gráfico, ele vai mostrar para a gente que um brasileiro consome ao longo da vida 160 andares de recursos naturais. Reparem aqui no gráfico que ele coloca empilhados para mostrar esse nosso consumo de recursos naturais como se fossem latas. Então, a gente vê aqui nessa imagem, nas imagens, nos rótulos das latas, que a gente consome energia, que a gente consome água, que a gente consome produtos de origem animal, que a gente também consome produtos de origem vegetal e assim por diante. Então, nós somos consumidores ativos. E quanto de recursos naturais a gente consome? O gráfico mostra que consumimos muito e faz uma comparação, inclusive, com o maior edifício do mundo, que é o Burj Khalifa. Ele tem aproximadamente 160 andares. Ele tem quase que um quilômetro de altura. E ele está localizado em Dubai. Então, ele faz aqui uma comparação com o nosso ritmo desenfreado de consumo, que se nós empilhássemos tudo o que a gente consome a vida inteira, a gente estaria consumindo a mesma altura do maior edifício do mundo, certo? Isso é surpreendente. Vocês já tinham parado para pensar nesse ritmo de consumo que nós temos nas nossas vidas? Até que eu planejasse essa aula, eu não tinha pensado nisso. E essa aula, então, vem trazer para a gente o quê? Uma reflexão sobre os impactos que esse consumo que a gente faz pode gerar, que são impactos positivos ou impactos negativos. Vamos pensar aqui na imagem do tucano. O tucano, lá no vídeo, ele aparece gerando um impacto. Ele consome os frutos e ele produz as fezes. Mas dessas fezes, quando elas caem no solo, elas, então, originam, se o solo for bom, uma nova planta. Eu posso dizer que esse impacto é positivo ou negativo? Positivo, né? Então, a gente vê que o jovem tucano, ele produz no meio ambiente um impacto positivo. Mas, os seres humanos, nós seres humanos, será que nós produzimos com a nossa forma de consumo impactos positivos ou negativos ao meio ambiente? Vamos olhar a imagem? Aqui, nós temos um exemplo, na primeira imagem, nós temos o exemplo lá do vídeo, né? Mostrando tudo que a gente consome no nosso dia a dia ou na nossa vida, né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui na imagem. Nós temos automóveis, calçados, roupas, eletroeletrônicos, né? Vários equipamentos que a gente vai consumindo ao longo da nossa vida. Desses equipamentos que nós consumimos, nós produzimos o quê? Resíduos, embalagens. O que nós fazemos com essas embalagens? Será que a gente descarta essas embalagens da forma correta? O que a gente faz quando um produto estraga na nossa casa? E a gente leva para o conserto e depois a gente recebe um orçamento dizendo que o custo do conserto daquele equipamento é o mesmo ou quase que o custo de um equipamento novo. Qual é a atitude que a gente toma nesse momento? Então, nós temos que pensar nesse descarte, nesse consumo, nessas embalagens, nesses produtos e no que a gente faz com eles quando eles não servem mais. Nessa segunda imagem aqui, nós temos o quê? Ao fundo, aparecem algumas casas, um pouco da vegetação e aparecem aqui alguns animais sobrevoando o que a gente chama de lixão. Um local onde é descartado o lixo produzido em algumas cidades no mundo, não só no Brasil. Então, o que é que a gente faz com aqueles equipamentos, com aqueles produtos e embalagens que não servem mais? Vamos pensar sobre isso? Aqui, mais uma imagem mostrando, então, o descarte inadequado dessas embalagens e desses produtos. Se vocês repararem, aqui a gente também tem o quê? Um ser humano que está ali, provavelmente, procurando alguma coisa para ver se ainda pode ser reutilizada por ele. Será que está correta essa forma de descartarmos os nossos produtos? Será que as pessoas têm que ir até esses lugares para ver se tem alguma coisa que ainda serve para elas? Porque, muitas vezes, o que não serve mais para mim pode servir para outra pessoa. Nos lixões, a gente tem o quê? Vastas áreas a céu aberto, onde não tem tratamento para os resíduos que ali são depositados. Então, essa imagem fica aqui para a gente refletir e se sensibilizar. Será que eu estou descartando o meu resíduo de forma correta? Será que as garrafas PETs têm uma outra utilidade ou elas têm que se decompor assim, no meio do nada? Vamos pensar? Uma outra forma de descartarmos o nosso resíduo é levando para os aterros sanitários. Os aterros sanitários recebem os resíduos residenciais e industriais e eles são acomodados, esses resíduos, são acomodados de uma forma um pouco diferente daquela que nós vimos na imagem anterior. Esses resíduos, eles recebem tratamento, o solo é impermeabilizado, existe um sistema de drenagem para o chorume, aquele líquido que sai desses resíduos. Então, é uma forma de tratar o lixo de forma mais adequada, que não prejudique tanto o meio ambiente. E você sabe para onde vão os resíduos depois que eles saem das nossas casas? Aonde você mora? O que você produz de resíduo, seja ele orgânico ou reciclável? Você sabe para onde eles são enviados? Aqui nós temos uma imagem de um aterro sanitário que é aqui na região próxima à Curitiba. Ele recebe os resíduos orgânicos da capital, da cidade de Curitiba e de cidades do entorno de Curitiba. Então, a gente vê aqui um modelo de tratamento do resíduo diferente daquele que a gente viu na outra imagem. Pensando dessa forma, será que é importante a gente trabalhar com aquelas campanhas de separação de resíduos orgânicos, de separação de resíduos recicláveis? Pensem aí, depois vocês vão me contar. Continuando aqui, nós temos um exemplo do produto que é mostrado durante o vídeo. Esse produto é o celular. Vejam lá a imagem do celular. O celular é um produto que é muito utilizado e muito consumido atualmente. Onde você mora, seja com os seus pais, com os seus familiares ou com outras pessoas, essas pessoas que moram com você, eles possuem celular? Você já possui um equipamento de celular? Esse recurso é muitíssimo utilizado. Vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico para a gente ter noção de como é utilizado o telefone móvel celular. Então, aqui nós temos uma imagem que mostra que no Brasil, aproximadamente 79,3% das pessoas no ano de 2018 tinham equipamento de celular em casa e faziam uso desse equipamento. A gente vê uma outra informação, se vocês notarem aqui, né? Na região urbana, a gente tem 82,9% das pessoas utilizando celular. E na região rural, 57,3% dessas pessoas utilizando celular. Quando a gente tem essas informações aqui, distribuídas em regiões, a gente consegue entender a importância que o telefone celular tem na vida das pessoas atualmente. Mas por quais etapas passa esse celular? De onde ele vem? Quais são os recursos utilizados para a fabricação dele? Quais são as etapas desse produto? Vamos pensar um pouquinho? Então, nós temos aqui, dividido conforme lá no vídeo, né? Conforme o vídeo nos trouxe, três etapas para um produto. Passado, presente e futuro. Nós vamos pegar como exemplo o equipamento celular, né? Vamos ver aqui o que acontece na etapa do passado. Os recursos naturais necessários para a sua fabricação, que são diversos tipos de metais que são extraídos da natureza que podem gerar impactos negativos. Então, antes do celular surgir, antes de se fazer o celular, a gente tem o quê? O uso de recursos naturais usados na fabricação desse equipamento, desse celular. Vamos dar uma olhadinha aqui, quais são os materiais que compõem o telefone móvel, o celular, né? Então, vejam lá, acompanhem. 35,1% do equipamento é formado por plástico. 20,2% por alumínio. 10,6% por aço, 10% por cobre, 8,6% por cobalto e 15,5% por ouro e outros materiais. Então, a gente vê que vários recursos, vários minerais, vários recursos naturais são utilizados na fabricação do celular. Vocês já sabiam disso? Também não, fiquei surpresa. E no presente, o que é que acontece lá no vídeo que ele fala sobre esse produto, né? Sobre essa etapa do celular. No presente, a gente trabalha com a compra e com o uso do produto, né? Então, quando você compra o equipamento, o celular, você está adquirindo, consumindo, né? Você virou um consumidor de um celular. E como é que você utiliza esse equipamento? Qual é o tempo que você investe da sua vida utilizando o celular? Quais são os recursos que o celular tem pra você e que fazem com que você se interesse por esse produto, com que você queira comprar esse produto? Interessante de se refletir, né? Então, aqui eu trago uma imagem pra vocês, pra gente entender que no momento que eu me torno consumidor, eu estou fazendo uma troca, né? Eu estou colocando, eu estou valorizando aquilo que eu estou comprando. Eu estou colocando, estou trocando dinheiro pelo equipamento que eu vou utilizar. E existem equipamentos e celulares que são mais baratos, equipamentos e celulares que são mais caros. E aí a gente começa a se questionar, né? Por que é que a gente compra os equipamentos mais caros ou os mais baratos? Que tipo de recursos que eles têm? Mas, por que compramos? O que é que faz com que a gente compre? A gente precisa desses equipamentos? Ou a gente não precisa desses equipamentos, mas a gente quer algo mais moderno, né? Muitas vezes, quando a gente vê uma propaganda, quando a gente tem a chance de ir até uma loja, ou então até mesmo pela internet. O que a gente percebe? Que quando você pesquisa um produto que você está interessado, ou porque você viu com um amigo, ou porque você leu sobre esse produto, isso te causou interesse, muitas propagandas começam a surgir, a aparecer, né? Parece que tudo que você olha está ali, o celular, ou a máquina de lavar, ou o caderno, ou o óculos de sol, que você se interessou em algum momento. Então, a gente precisa realmente daquilo que a gente está vendo? Dessa propaganda que está chegando até nós? Será que a gente precisa comprar aquilo? Ou será que a gente só quer comprar porque achou que tem recursos mais modernos? Porque o design dele é diferente? Porque os toques que ele traz são diferentes? Como é que a gente compra algo? Vamos pensar um pouquinho nisso? Então, vamos dar uma olhadinha nesse gráfico aqui, que mostra os produtos mais consumidos pela internet em 2018. Reparem aqui no gráfico que nós temos, vou fazer a leitura aqui para vocês, né? A perfumaria, os cosméticos e a saúde, itens de informática, alimentos e bebidas, casa e decoração, esporte e lazer, eletrônicos, eletrodomésticos, moda e acessórios, né? E a gente percebe que, em 2018, os itens que mais foram comprados pela internet são os itens de perfumaria, cosméticos e saúde. E os que menos foram consumidos foram itens de moda e acessórios. Por que será? Será que a gente tem mais vontade de ir até a loja para provar uma roupa, para ver um óculos de sol, como é que fica, né? Então, tem uma série de interpretações e de informações que a gente começa a ver em torno desse consumo, né? Desse total de consumo, tá? Mas, deixa eu perguntar uma coisa aqui para vocês. A professora Dircele ainda não voltou com o produto dela, né? Será que ela encontrou o produto? Não encontrou? O que vocês acham? Oi, professora Kelly. Oi, estudantes. Já voltei. E aí, professora Dircele, que encomendas foram essas que você foi receber? Então, eu precisei comprar alguns materiais de escritório, assim, que a gente usa sempre. Cola, lápis de escrever, canetinhas, enfim, esse tipo de material, sabe? Desculpa o atraso. Não, fique tranquila. Eu estava aqui conversando com os estudantes sobre a questão do consumo. E aí, a gente lembrou que você tinha saído para pegar suas encomendas. Mas agora, pensando bem, tive uma ideia bem interessante. Que tal a gente dar uma olhada nesses materiais que você acabou de consumir, né? Professora Dircele, dizendo aí, com a desculpa de que você estava precisando muito. Que tal a gente fazer uma atividade em relação a isso? Dar uma pesquisada aí nesses materiais que você comprou. Você topa? Sim, ótima ideia. Então, vamos lá. A atividade que a gente vai fazer hoje, e a professora Dircele vai participar, é assim, ó. Ela vai escolher um produto que ela acabou de receber, né? Ela comprou e recebeu o produto agora. Vai escolher um produto. E vai organizar algumas informações sobre esse produto. Então, vejam lá. Professora, também preste atenção. Ao centro, ela vai colocar qual é o produto. Ou o nome, ou o produto. E depois ela vai responder para a gente o que é o produto. Por que ela comprou esse produto. Onde esse produto foi fabricado. E do que ele é feito. Em casa, vocês também vão fazer isso. Mas aguardem um pouquinho, para a gente ver como é que a gente vai desenvolver a atividade aqui. Com a professora Dircele. Para depois vocês terem o tempo de copiar a atividade. E de responder essa atividade. De acordo com o produto que vocês têm aí. Ou que vocês tenham comprado. Ou que vocês ganharam de alguém. E que vocês acham interessante de saber algumas informações. Ok? Bom, estudantes. Então, pelas informações que a professora Kelly nos passou. Nós vamos montar um mapa mental do produto. Eu já escolhi o produto. Entre todos aqueles que eu adquiri. Eu já escolhi o produto para a gente pensar um pouquinho sobre ele. Será um lápis de escrever. Tá bom? Então tá. Aqui está a embalagem dele. Que vai me ajudar, inclusive. A completar as informações solicitadas no mapa mental. Você aí também pode escolher qualquer produto. Um que você tenha adquirido. Ou um que você tenha em casa. Certo? Vamos pensar um pouquinho sobre ele? Caso você não tenha o produto. Ou não seja possível colocar o produto. Olhem só. Vou colocar aqui. No seu mapa mental. Você pode desenhar. Você pode recortar de uma revista. Por falar nisso, professora. Que tal você também fazer esse mapa mental de um produto seu? Sim. Você pode dar uma olhadinha numa revista. Então, enquanto eu vou montando aqui o mapa mental. A professora Kelly também vai selecionando um produto. Que ela tenha adquirido há pouco tempo. Ou parecido com o produto que ela tenha adquirido. Para ela também fazer esse mapa mental. Vamos lá, então? Então, vamos lá. Então, a primeira pergunta é. O que é esse produto? Você faça aí do seu jeitinho. Que eu faço aqui do meu. O que é? Então, vamos pensar aqui. O que é esse produto? Então, crianças. O que é esse produto aqui? Vocês me ajudam? Esse produto aqui é um lápis de escrever. Isso mesmo. Está fácil, não está? Um lápis de escrever. Todo mundo sabe para que serve. Eu não preciso dar muito mais informações a respeito disso. Vamos a outra pergunta. Essa pergunta é importante. E ela sempre deve ser feita quando a gente vai adquirir o produto. Tá bom? Então, olhem lá. Eu comprei esse produto por quê? Vamos anotar aqui. E aí, professora Kelly? Já achou? Já achei. Já estou recortando aqui. Eu comprei esse produto por quê? Por que as pessoas compram lápis de escrever? E aí, vamos pensar. Por que as pessoas compram lápis de escrever? Por que eu comprei lápis de escrever? Porque eu preciso fazer muitos registros, certo? Eu como professora. Mas nesse caso aqui, se vocês observaram, lápis de escrever é um pouquinho diferente. Eu comprei esse lápis jumbo. Ele é maior para o meu filho pequeno. Porque ele precisa de um lápis maior, assim, para fazer as suas tarefas, as suas atividades. Então, era algo essencial, necessário, que eu precisava comprar para ele. Ainda mais que ele está em época de alfabetização. Tá bom? Então, por isso, eu comprei esse produto. Vamos pensar na outra questão aqui. Onde foi fabricado? Eu vou anotar aqui no meu mapa mental, ó. Onde foi fabricado? E agora, eu vou ter que recorrer à embalagem. Onde foi fabricado? Onde foi fabricado? Vamos dar uma olhadinha aqui? Vamos lá. Deve estar na embalagem. Eu costumo sempre dar uma olhadinha nas embalagens, para entender um pouquinho mais esse produto. Olhem só. Esse produto aqui foi fabricado em São Carlos, São Paulo, Brasil. Então, é um produto nacional. É interessante percebermos isso. Você pode fazer isso também na embalagem dos produtos que você tem aí em casa. Nem todos os produtos que consumimos são feitos no Brasil, você sabia? Alguns são feitos em outros estados, por exemplo. É interessante percebermos isso. E a outra pergunta, do que é feito? Então, eu vou anotar aqui, ó. E agora, eu vou ter que pesquisar mais um pouquinho. Do que é feito? Vamos olhar aqui na embalagem também? Vamos lá. Tem algum lugar aqui que diz, que eu dei uma olhadinha já. Diz assim, material cerâmico, grafite e madeira. Olhem, eu sei que a professora Kelly comentou durante a aula que os materiais, ela comentou no celular, inclusive. Quando compramos um produto, nós precisamos lembrar que ele foi fabricado a partir de recursos naturais. Aqui, por exemplo, a madeira eu posso destacar. Certo, estudantes? Então, professora Kelly, eu acho que eu concluí meu mapa mental. E agora, que tal você fazer um seu aqui? Você já achou o produto? Sim. Vamos descobrir qual produto a professora Kelly? Eu vou tirar o meu produto aqui. Quem sabe o produto da professora Kelly não é parecido com o seu. Vamos lá. Vamos. Então, o meu produto, você quer trocar de lugar? O meu produto, o produto que eu escolhi, eu achei na revista, tá gente? Porque eu não tinha o produto aqui em mãos. A professora Dircella me pegou meio que de surpresa, né? E é uma camisa. Vocês conseguem enxergar lá? É uma camisa, é o recorte de uma camisa. Se eu pensar aqui, fizer essas reflexões para estruturar o meu mapa mental, né? O que é? É uma camisa. Essa camisa eu não comprei para mim. Eu comprei para o meu marido, né? Ele vai viajar. Então, ele precisava de uma camisa bem bacana para ele ir para essa viagem a trabalho, tá gente? Onde que ela foi fabricada? Eu encontrei, onde essa camisa que eu comprei para ele foi fabricada? Na etiqueta, que vem assim, na gola da camisa. E essa camisa foi fabricada na China. Na China. Então, ela não é nacional. Veja aqui, aqui no Brasil, eu consumi, né? Eu comprei uma camisa que é fabricada em outro país. Do que que ela é feita? Ela é feita de algodão, né? Então, o recurso natural utilizado para fazer essa camisa é o algodão. Claro que junto com o algodão, tem outros recursos ali, mas eu não vou lembrar agora no momento, tá? E eu já falei por que que eu comprei esse produto, né? Professora Dircele, eu comprei para o meu marido, porque ele vai para uma viagem de trabalho e ele precisava de uma camisa para se mostrar mais bem vestido, mais apresentável para esse momento do trabalho dele, tá bom? Então, agora, se vocês ainda não conseguiram fazer atividade, né? Fazer o mapa mental, escolher o produto. Nós vamos dar uns minutinhos para vocês escolherem o produto, seja ele do que vocês têm em casa ou de uma revista, de um encarte de mercado, de farmácia, e organizarem o mapa mental, ok? Alguns minutinhos. Então, vamos lá. 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 Vamos lá.